Gafanhota lenda, tá na área em seguinte gurizada, o vídeo de hoje aqui é mais um react, cara, e novamente mais umas retrospectivas, cara, e dessa vez é mais um 2 em 1, a pedido de muitas pessoas que vieram pedir, pô, reage lá, retrospectiva do Mr. Polado Full, do inutilismo, dos dois, então galera, tô aqui pra atender o pedido de vocês, então ó, likezão, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, e mano, começando pelo Mr. Polado Full, beleza? Lembrando que o meu inglês é uma porcaria, eu não, sei lá, tipo assim, eu acompanho as músicas que bombam, assim, de vez em quando, mas com certeza vai ter algumas músicas que eu não vou saber qual que é, mas relevem isso, beleza? Mas é nóis, então sem enrolação, só vai! 3, 2, 1, aí! Oi, visual, sou eu, Polado. Ano passado eu vim todo elegante, com terno branco, mas esse ano eu decidi vim como 2019. um traque. Mas sabe o que não foi uma decepção completa esse ano? As músicas de 2019! Cara, o Mr. Polado Full é uma figura, cara. Nossa, começa a coma, cara! Ai, ninguém me en知ou isso, então eu não te ouvir! Eu vou honrar de novo. Eu vou te ouvir, eu não entendi. ук que não entendi. Você não entendi. Eu não entendi. Você não entendi, nem mais me engano. Eu falei, calma amor, espera por favor. Você não entendi. Você não entendi. É o tipo que gosta muito de conversar, mas não fica de papapá Na minha safada simpática, deixa eu ver com gostinho de quero mais Vai, 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 vai Descendo, descendo, vai, vai, vai Quais a coisa que00, descendo Cara, você quer ouvir a sua banana? Terido de vermelha As emoções When you call me, senorita I wish I could pretend I didn't need ya But ever, don't you, oh la 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 Oh, I should be running Oh, you keep me coming for you O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas parrata Que eu não faço com você O nome dela é Jennifer Cara, eu acho que eu vou entender isso Eu não faço com você Eu acho Nossa, não podia faltar, né cara Olha, eu acho que eu não faço com você Olha, eu acho que eu não faço com você Eu acho que eu não faço com você Fui, 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 fui Tô nem aí, tô nem aí Não é você que eu estava em pegar Eu vou colocar na cara Tô nem aí, tô nem aí Cara, eu acho que eu não faço Eu não vi essa região Achei o papai, ficou legal, velho O que é? O que é? Diga que te fez Sente saudade Bote um ponto final Cole de uma vez Nossas metades Juntos e cheiros Não, putz cara, eu sabia que era essa bosta Mano do céu Ele vai fazendo Nossas Mano O que é que vai fazer? O cara tem que fazer Muito bizarro Mas o cara tem que fazer Muito bizarro Eu sou um pouco Eu sou um pouco cínico Eu até já fiz café Pra tu não ouvir me falar Que tá com sonho E eu não tenho que esperar Baby fica a gente faz um funk na sala de estar Mas amanhã A gente tem que trabalhar Aproveitar o papai E aí E aí A gente tem que ficar Mas cadê a roça de Itá? Hahahaha Paga no pão Ah, dá uma ralda Cidá 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 o cara é tudo aqui lá do chão eu gosto de ir aaaah tudo que nós faz é ter que ser preparação tô mandando um salve pros irmãos pra aqueles que nunca vacilaram na missão montar a balão hoje não só com uma verde no carrão mas essa músicaothea não é? é muito bom que pode ser rias de trannoy essa música é muito boa cara muito boa essa música é muito boa Muito bem! Muito bem! Tem que piar, cara! Muito bom! Eu vou tentar cantar juntos! Eu vou pegar a vida! 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 É mais um ano que é fim! Quer virar meu contadinho? Tem o seu nome na lista! Então facilita! Então facilita! Para de fazer caminho! Desse jeito tudo complica! Então facilita! Eu vou pegar a vida! Eu vou pegar a vida! Eu preciso de alguém que possa tomar controle! Eu sei exatamente o que eu preciso fazer! Eu vou pegar a vida! 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 que ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer, todo mundo vai morrer, ficar estéril, sair corno, 2019 foi minha culpa, obrigada, vou ter um filho ali. Fim da retrospectiva, gostaram da retrospectiva? Também que bom que vocês gostaram, não esquece de deixar o joinha aí embaixo que ajuda muito, o YouTube só propaga e divulga o vídeo quando vocês deixam o joinha aí embaixo. Comenta qual foi a música que você gostou mais e um ótimo 2020 pra você, hein? Coma bastante coisa aí nessa virada de ano. Sou eu, polado. Moleque embrasado, isso é doido. Mano, mas então, essa foi a retrospectiva do Mr. Polado Full com várias músicas foda, cara. Como eu disse, a parada aqui é a interpretação dele, claro, ele canta super bem, eu acho que ele canta super bem, claro, é muito, como é que é, é bem editada, a voz ele sabe o que tá fazendo, tá ligado? Mais a performance dele, cara, dançando, fazendo as paradas, se vestindo, tá ligado? Tipo assim, mano, sensacional, cara. E tipo, tem várias dessas músicas que ele fez uma versão, tipo, criando a música do zero, tá ligado? Tanto que é aquele lá, o From the Canada lá. Mano, ficou muito legal, ele fez até uma versão portuguesa, tipo, como se fosse funk, cara. Vale muito a pena ver, cara. Mas, rapaziada, não acabou por aqui o vídeo. O vídeo vai ficar longo, mas, mano, vai ficar, vai ficar zique. Então, ó, já sabe, deixa o like aqui e no vídeo do Mr. Polado Full e também do Inutilismo, que a gente vai tá reagindo agora. Então, só vai. 3, 2, 1, e aí? Bom, fim de ano chegou, é hora da gente olhar pra trás e relembrar tudo o que aconteceu. Mas como seria o ano de 2019 em uma música? E aí, como seria? Mostra pra gente, cara. O cara manda muito, cara. Botando correntinha. Nossa, começa como? Foda que eu não peguei pra cantar essa música em inglês, cara. Eu não sei. Eu só sei o ritmo dela. Cara, é muito boa. É da sensação que eles... Que os dois fazem é muito da hora, cara. Não perde a licença da música que eles querem passar. Tá ligado? Nossa, velho do céu. Aí ganhou meu povo fraco, cara. Vou dar uma puxada pro outro. Ah, que sensacional. Ih, caraca, velho. Um brazo. ゴhen como? E aí? Ah, eu não sei o que ele slide, mas talvez eu estoudes suas Cliniques. Eu por cima da música que eu enje' conversa. Bem, tem um brazo. Bem, vamos lá na39 as músicas? Bom, tá ligado. É um brazo. Música Caramba Música Nossa, mano, destruído, cara Olha o outro braço, não tem um Música Música Cara, sensacional Música E agora? Música Vamos dar um rap Ok Música E aí, qual que vai ser? Música 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 Cara, olha essa voz, mano Música Música Olha lá, mas ele ficou muito da hora Não conheço essa música mais Música 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 Estou muito ruim hoje, minha lembração Música Vela, né, Eladio My own checks like I write what I see My wrist, stop watching My neck is flossing My beak, the puzzle My gloss is popping You like my hair, gee thanks Just bought it I see it, I like it I want it, I got 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 it You like my hair, gee thanks Just bought it, I see it, I like it I got 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 it Look at some voice, man I got it 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 I love it when you call me Señorita I wish I could pretend I didn't need ya But every time she's la 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 This is true La 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 I should running La 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 Caraca, mano, ficou da hora, só com esse promesso Caraca, eu acho que tem uma música que é um hit muito legal na guitarra É a linda? Eu acho que é mesmo Que coisa boa, mundo se acabando, a gente manda nessa porra Vem mexer comigo, vai mexer com a topa toda Tamo preparada, pode vir que a coisa é boa Vai bota a cara pra tu ver O que vai acontecer Zuma de bobô, é? Eu vou te dar um prejuízo Zuma de bobô Cara, ele viu o braço e o ritmo Eu vou te dar um prejuízo 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 Eu vou te dando um prejuízo Ok, então eu vou te dar um prejuízo 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 Do céu Sua ação saltando E agora? Nossa, não, na verdade, não tem como, né? Em inglês é ruim, vamos falar aí? Mano, essa música é muito delicioso, cara, já cansei de escutar ela, eu não gostei da música, cara. Can't nobody tell me nothing, you can't tell me nothing, can't nobody tell me nothing, you can't tell me nothing. E agora? O que será? Tá louco. Tá descendo certo, parece eu nas provas de matemática. Cara, eu conheço essa música, não é possível. Caraca, mano. É que eu deixei de escutar muita música em inglês, tá ligado? É que eu gosto, é só isso nem passar galera, né? Que desala arte. Não rosto muito tempo, e eles ficam noteando a música. E então, выглядит na verdade, okei. Assim quando desempenas a música em inglês permissão umaousa intensa de tudo. E então você está tendo muito pouco a música em inglês. Não, Everything I am. Cara, eu ainda vou aprender a tocar violão cara, na moral, meu foco em 2020 tem mais que trofear alguma coisa, acho muito da hora, o cara manda né cara, isso tá louco Cara, a produção desse vídeo tá zica cara, isso é doido E aí? Acabou? Serão? Mas então galera, esse foi o vídeo do inutilismo Cara, não, na moral cara, teve muita música que o Lucas me deu super bem na voz Ficou até mais legal, mais interessante cara, e é como eu falei, tem muito ritmo Às vezes tu pode não gostar da música em si, mas quando tu bota num violão ou numa guitarra E tenta seguir o ritmo, fica muito legal Eu descobri isso depois que eu comecei a pesquisar mais de como tocar violão Essas paradas assim, e mano tem muita música que eu não gostava, que eu passei a gostar só por causa do ritmo tocado no violão Tá ligado? Mas cara, sensacional, cara, o Lucas tem uma parada muito da hora, tá ligado? Ele fez uma parada um pouco mais séria, tá ligado? Mas tipo, não tão séria assim Porque ele deu umas vestidas nos trajes e tal, mas cara, arregaça na bateria, na guitarra, no baixo, no violão E mandou uns vocal da hora, cara, não, na moral Vou dar uma pesquisada nas músicas que eu acabei não pegando Acho que tem umas músicas bem interessantes Mas galera, é isso, espero muito que vocês tenham curtido, ó Likezão, se inscreve no canal E é isso galera, um próspero 2020 aí Que seja zica demais e muito rock, cara Então é nóis, um forte abraço a todos vocês Tudo de melhor sempre, link na descrição dos vídeos originais E é nóis, tchau!